Música Sejam bem vindos Plenário rejeita aumento da faixa de beneficiários do BPC Mais uma vez segue este imbróglio O aumento da renda per capita do BPC de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo Provavelmente tudo isto fique para o segundo semestre De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de ampliação da faixa de acesso ao BPC Essa história, este grande imbróglio já vem desde o veto presidencial ao PL 55 E voltou para o Congresso Nacional O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial Foi para a TCU e hoje está no STF Onde o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar suspendendo os efeitos que vieram do Congresso Nacional Os parlamentares já decidiram por três vezes, se eu não me engano, duas ou três vezes Colocar de volta isto E agora, semana passada, o Partido dos Trabalhadores Apresentou destaque ao projeto de lei 873 barra 20 Na tentativa de liberar o BPC para aqueles que tivessem a renda per capita até de meio salário mínimo A mesma história que nós já conhecemos E mais uma vez, desta vez foi o plenário da Câmara dos Deputados quem rejeitou Como sabemos, são 513 deputados federais No Senado Federal, são 81 senadores O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo Vice-líder do partido Defendeu a aprovação da medida que atualmente já tem sido aplicada Para quem conseguiu vitória na Justiça Abro aspas A aprovação desta emenda restabelece justiça a quem mais precisa do nosso apoio E também o respeito a esta Casa Fecho aspas Afirmou Quando ele fala o respeito a esta Casa Provavelmente Ele se refira ao veto presidencial E também as atitudes tomadas Pelo ministro do TCU Bruno E também pelo ministro do STF Gilmar Mendes Presidente Jair Bolsonaro já disse em várias ocasiões Que é contra esta medida Ou seja Aumentar a renda per capita de um quarto para meio salário mínimo Porque a equipe econômica do senhor ministro Paulo Guedes Falou que não tem dinheiro para isso E que os parlamentares não indicaram de onde sairiam os recursos Por isso seria inconstitucional Então é até um contrassenso colocar novamente neste momento este tipo de projeto Porque mesmo que os parlamentares Os deputados e depois senadores aprovassem Quando chegasse novamente no presidente da república Provavelmente ele vetaria como vetou o outro que se encontra no Supremo Tribunal Federal Então ele vetaria este projeto novo Voltaria para o Congresso Nacional Todo aquele trabalho novamente E para de novo seguir para o STF Onde já se encontra um lá para análise Porque essa decisão do ministro Gilmar Mendes É provisória Ele apenas concedeu uma liminar Deve levar para o plenário da corte Então deve ficar provavelmente essa discussão para o segundo semestre Eu não creio por conta da situação do país logo após a pandemia Se esse assunto voltar a ser discutido Provavelmente será em 2021 Abro aspas A ampliação dos beneficiários do BPC é indispensável Para que mais famílias possam ter renda para enfrentar o coronavírus Fecho aspas Foi o que disse a deputada federal Samia Bonfim do PSOL de São Paulo O deputado Nilton Tato, PT de São Paulo Vice-líder do partido Defendeu a aprovação da medida Que atualmente, de acordo com ele Já tem sido aplicada para quem conseguiu vitória na justiça O próprio STF em 2015 já disse que era inconstitucional O INSS usar a renda per capita da família como pré-requisito O ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar Vai para plenário da corte Se o STF não mudar o pensamento Provavelmente esta liminar do ministro Gilmar Mendes seja derrubada Porque, como dissemos, o próprio STF já disse em 2015 Que era inconstitucional Que o INSS usasse a renda per capita como pré-requisito para o BPC Então vamos aguardar De acordo com alguns parlamentares Provavelmente este assunto volte ao Congresso Nacional No segundo semestre Particularmente, eu acho que só em 2021 Vejam que já duas ou três vezes Alguns partidos tentaram colocar novamente Essa mudança da renda per capita Mas não deu resultado Mais uma vez Foi derrubada Desta vez pelo plenário da Câmara dos Deputados Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo Se você gostou deste vídeo Deixe seu like, compartilhe Inscreva-se no canal Ative o sininho para receber notificações Hoje é segunda-feira 20 de abril de 2020 Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo